Ok, aqui nesse exemplo de assincronia JavaScript, só para a gente ter uma ideia de como funciona essa parte assíncrona, eu fiz um exemplo bem simples aqui, que a gente insere uma quantidade de segundos, clica no botão, ele conta para a gente a cada meio segundo, e mostra no final uma mensagem. A programação disso, não tem muita coisa HTML aqui, tudo é só estilo do Materialize, o que tem apenas esse botão aqui, chamando uma função JavaScript, no caso é esse botão aqui, contar os segundos, ele chama a função contador. Aqui tem um exemplo simples de como a gente faz isso. Então, o que eu fiz? Eu declarei aqui três variáveis para auxiliar a gente. O que tem? Tem os segundos contar, que são os segundos que a gente insere aqui, no caso 5, né? Tem a contagem mostrada, que aparece no balãozinho preto à direita, que eu vou incrementando ela, e eu preciso de um identificador para uma operação aqui, chamada interval. Antes de mostrar isso, da assincronia desse exemplo para vocês, eu preciso falar um pouco dessas duas funções que vêm junto da API do JavaScript, que é o setTimeout e o setInterval. Essa função do setTimeout, ela faz o seguinte, você passa dois parâmetros para ela, uma de callback e uma que é os milissegundos. O callback você passa uma função que vai ser chamada após passar tantos milissegundos, aqui que a gente passa como segundo parâmetro. O que acontece? Quando se passam a quantidade de milissegundos que você passou no segundo parâmetro, por exemplo, três mil milissegundos, ele vai ser três segundos, ele chama a função que é o primeiro parâmetro, que é o parâmetro de callback. Nesse caso, quando terminar os segundos que foi pego lá da tela, que foi digitado, eu converto aqui para segundos, ele vai chamar essa função aqui, fimContador. E antes de eu terminar a explicação dessa função, eu preciso apresentar a segunda função da API JavaScript, que é o setInterval. O setInterval, ele é similar ao setTimeout, mas a diferença é que ele, ele aqui, chama a função de callback continuamente após a quantidade de tempo que é passada como segundo parâmetro. Aqui os parâmetros são iguais, né? Callback e milissegundos, só que o que acontece? A função de callback, que está sendo passada aqui, ela vai ser chamada a cada 500 milissegundos, ou outra quantidade de milissegundos que a gente passou aqui. E o retorno aqui do setInterval é um identificador desse contador, desse timer aqui do intervalo. Então, eu pego esse identificador que ele retorna e guardo aqui nessa variável timer, porque ele continua aqui executando infinitamente o setInterval, até que eu faça isso. Eu, com o identificador, faça isso. ClearInterval, ele para essa execução dessa função de callback aqui do setInterval. Então, agora eu consigo explicar certinho o que acontece. Eu pego aqui a variável de contagem, atribuo 0, porque já pode ter sido feito outra contagem aqui, e o número está maior que 0. Eu pego da tela lá os segundos a contar, transformo em número. O número já transformado aqui, eu consigo fazer aí uma multiplicação. Se eu passo 3, por exemplo, aqui nos números, lá na tela, eu faço vezes 1.000, que seria a transformação para milissegundos. 3 vezes 1.000, 3.000 milissegundos, que são 3 segundos. E aqui já começa a contagem aqui, no caso aqui, como eu explico, seriam 3 segundos fictícios aqui. Aí vem aqui o setInterval, que a cada 500 milissegundos vai entrar dentro dessa função de callback aqui e acrescentar 0,5 à variável contagem, que está aqui em cima. E que também está aqui, sendo zerada, por causa de ela já ter sido feita uma contagem. E essa variável aqui, que é uma variável de número, eu começo a mostrar ela na tela a cada 500 milissegundos. Ele vai mostrar lá com aquele toast, aquele pop-upzinho ali, pretinho. O número aqui, que está a soma da contagem, segundo se passaram. Quando der o tempo do timeout, aí ele vai chamar a função fim contador. O fim contador vai pegar esse identificador de timer aqui, vai limpar, assim não vai ser mais chamado a função de callback aqui do setInterval. E aí, ele mostra um alertzinho lá, quantos segundos que foram informados, se passaram, a execução terminou. Tá ok, então vamos colocar em prática aqui, fazer um debug, para a gente ver como funciona isso, se funciona certo mesmo. Vamos vir aqui para o navegador. F12 aqui, para a gente poder debugar. Ok, deixa eu abrir aqui o JavaScript. E eu já tenho aqui uns breakpoints colocados em alguns pontos estratégicos. Ok, vamos lá, vou mandar executar aqui, uns 5 segundos, novamente. Deixa eu posicionar melhor aqui, esse debugger. Assim a gente pode ver a mensagenzinha ali. Tá. Contar segundos, chegou ali. Olha, a contagem já está como a anterior, né, 4,5. Zerei ela. Aí, vou pegar daqui os 5, 5 segundos, tá, como string. Converti ela para número. Agora eu consigo fazer uma conta com ela. Pego ele lá. 5 vezes 1.000, 5.000 mil segundos. E note que agora ele passa direto aqui por cima, sem parar aqui, né. Por ser assíncrono, né. Ele passa aqui e ele só vai ser chamado novamente no callback, na função que a gente passou como callback. Ok. Aí a gente vai vir aqui de volta. Note que ele vai fazer a mesma coisa no set interval. Só que ele deixou um número de identificador ali da contagem, né. Ok. Vou mandar rodar. E caiu dentro aqui do nosso set interval, que vai ficar sendo executado a cada 500 milissegundos, meio segundo, né. Contagem em zero. Foi acrescida lá, meio a ele. E mostrei a mensagenzinha aqui. Mesma coisa, foi para 1. E assim vai. Vou tirar daqui, esse breakpoint, para não parar. E quando eu atingiria 5 segundos aqui, caiu aqui, limpou o intervalo para não ficar executando novamente isso. E dá o alert. 5 segundos se passaram. Terminou a execução. Acho que eu escrevi errado aqui. Enfim. E é isso, ó. Eu acredito que com isso já dê para ter uma ideia do que é a sincronia de JavaScript. E vamos passar para o próximo tópico. E aí, o próximo tópico. E aí, o próximo tópico.